Olá! Neste último vídeo, irei explicar para vocês sobre o envio e o monitoramento das informações do controle vetorial. No vídeo anterior, eu expliquei sobre o funcionamento e o manuseio do SISP-NCD local. E agora, nesta última etapa, irei explicar como que se faz o envio destas informações digitadas no sistema local, e o monitoramento das informações. Pois bem, paramos aqui na parte da geração dos lotes. Lembre-se que no vídeo anterior eu disse que, após digitar as fichas do resumo semanal antivetorial, é preciso gerar um lote, e gerar um lote significa encapsular os dados digitados no módulo local do sistema e enviá-los à base central, através do uso da internet. Portanto, para gerar um lote, é preciso acessar o menu Manutenção, Gerar lotes para o SISP-NCD. Clique em Gerar lote. Aparecerá a mensagem, o lote foi gerado com sucesso. Clique em OK. Logo em seguida, o sistema perguntará se você deseja fazer uma cópia de segurança, ou seja, se deseja realizar o backup. Clique em Sim e depois em Salvar. Salve a cópia de segurança em uma pasta no seu computador. Eu não recomendo deixar esse arquivo somente no computador, pois, por tratar-se de uma cópia de segurança, é melhor salvá-lo em um local seguro, por exemplo, no Drive. Por ora, eu vou deixar aqui esse backup na minha área de trabalho, mas reforço a explicação. Após essa geração do backup, coloque-o em um local seguro. Veja bem, o lote foi gerado e salvo neste endereço da pasta destino. Você pode alterar este endereço, clicando aqui neste ícone e selecionando a pasta em que desejar. Eu vou deixar neste endereço para a minha venda configurado. Grave bem este endereço, pessoal, pois utilizaremos exatamente este caminho para enviarmos o lote gerado. Recomenda-se enviar o lote logo após a sua geração, caso tenha internet. Portanto, para enviar o lote utilizaremos o aplicativo chamado Cisnet, este aqui. Ao abrir o Cisnet, é preciso configurá-lo. Vou explicar para vocês agora o processo de configuração do Cisnet. Caso o seu Cisnet já esteja configurado, apenas atente-se ao passo seguinte que eu irei explicar daqui a pouquinho. Então, para configurar o Cisnet, clique aqui nesta opção e o sistema vai inserir uma linha logo abaixo. Vocês irão digitar exatamente estas informações, pessoal. Nome do sistema, CISPNCD. Endereço IP, o nome do servidor, 189.28.128.31. Porta do Cisnet, 12.0.34. E a porta do QR, 8.9.89. Neste último campo, o e-mail de retorno, vocês irão inserir o e-mail de trabalho, certo? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, mas no caso do município, na conta municipal, vocês irão inserir o e-mail de trabalho. Feito tudo isso, clique em salvar e o sistema vai pedir para ser iniciado para que surtam os efeitos dessas alterações. Vou abrir novamente o Cisnet e vocês podem conferir aqui a configuração, certo? Então, a configuração do Cisnet tem de estar exatamente assim, pessoal. Com exceção do e-mail de retorno, que é o e-mail de trabalho do município. Ok? Bom, após configurá-lo, vamos agora à parte de envio do lote que nós acabamos de gerar. Após configurá-lo, clique em avançar. E aí, nós iremos procurar o lote seguindo o endereço indicado na pasta destino. Vamos voltar lá? Aqui. Veja bem o endereço. Então, vamos procurar agora exatamente este endereço. Lembrando que, em meu computador, esta é a pasta destino, ou seja, o meu lote encontra-se aqui dentro desta pasta chamada lote Cisnet. Mas, se você alterou esta pasta destino, siga-a, portanto, conforme consta aí em seu computador. Então, vou dar dois cliques, abri o disco C, vou procurar agora por uma pasta chamada Program Files, vezes 86, está aqui. Depois irei procurar por uma pasta chamada Cispa NCD, está aqui. E, por último, lote Cisnet. Dois cliques. Olha só. Encontramos o lote que eu acabei de gerar. Então, ao encontrar o lote gerado, clique em avançar, confira as informações de envio e clique em enviar. Vocês irão inserir o usuário e a senha do sistema online, pessoal. Do Cispa NCD online. Por mais que esse lote tenha sido gerado no sistema local, mas para enviar o lote, contendo as informações digitadas, vocês irão inserir, mais uma vez, vou repetir, o usuário e a senha do Cispa NCD online. Então, conforme o exemplo que eu estou utilizando. Inserido o usuário e inserido a senha, clique em OK. Eu não vou clicar em OK, porque como eu possuo internet, eu não vou enviar uma informação fictícia. Então, mas assim que vocês clicarem em OK, aparecerá uma mensagem dizendo se o lote foi enviado com sucesso. Caso apareça alguma mensagem de erro, verifique se as configurações do Cisnet estão corretas ou veja se há problemas quanto à internet. Ok, pessoal? Feito isso, concluímos essa parte de envio dos lotes. Bom, por último, vamos retornar ao Cispa NCD online. Lembram que no início desta capacitação, no primeiro vídeo, eu disse que após o envio do lote, as informações enviadas ficarão disponíveis no módulo online e poderão ser monitoradas por meio dos relatórios das listagens? Pois bem, este monitoramento ocorre através do Cispa NCD online. E para finalizar esta capacitação, explicarei sobre isso. Vamos acessar novamente o sistema online. Vou clicar em entrar. Vamos lá. Vamos agora explorar um pouco desse último menu do menu relatórios, certo? Então, para conferir se o lote foi realmente enviado, vocês irão acessar o sistema online. Vamos acessar aqui esse último menu, relatórios, listagens, envio o Cisnet, listagens de lotes recebidos. Coloque a data inicial, vou colocar aqui a primeira data útil de janeiro. E a data final, a data de hoje. Justamente para poder abarcar todos os lotes encaminhados pelo município e mostrar para vocês como eles ficam dispostos aqui na tela. Feito isso, seleciono a data inicial, seleciono a data final. Clique em pesquisar. Pesquisar. Vejam bem. Aparecerá aqui todos os lotes enviados e suas respectivas datas de envio, tá? Então, aqui nesta opção, vocês podem conferir se o lote realmente foi encaminhado com sucesso. Agora, vamos ao monitoramento das coberturas de visitas domiciliares. Para isso, vá ao menu relatórios novamente. Relatórios, outra vez. Indicadores entomológicos. Selecione esta opção. Aqui, selecione a opção municipal, tá? Para obter as informações de todos os ciclos, mas caso você queira saber as informações específicas de uma localidade, você pode selecionar a opção localidade. Vão selecionar o ano e agora vão selecionar as atividades executadas em seu município. Eu vou selecionar a atividade 1, 2 e 4 para abranger todas as atividades realizadas pelo município de Itaguatins. Para selecionar mais de uma atividade, pressione a tecla Ctrl e clique em cima das atividades trabalhadas. Deixem como está. Estas opções, se você quiser saber alguma informação específica sobre algum ciclo, basta selecionar o ciclo desejado. Eu vou deixar todos para mostrar todas as informações do município ao longo do ano. Por último, clique em gerar PDF. Ao clicar em gerar PDF, o site irá emitir um relatório em PDF. Vou salvar aqui em área de trabalho. Então, o site irá gerar um relatório em PDF contendo as informações acerca das coberturas de visitas domiciliares e outras informações referentes a ou às atividades selecionadas ou selecionadas. Recomenda-se, pessoal, acompanhar constantemente a execução do ciclo em andamento. Justamente para saber quando encerrá-lo oportunamente. Isto é, como a cobertura é aceitável. Repetindo, qual é a cobertura aceitável? A que tenha no mínimo 80%. Então, como exemplo, vocês podem verificar. Este é o relatório do município de Itaguatins. O relatório das visitas domiciliares e outras atividades do controle vetorial. E vocês podem conferir a cobertura observando estas duas colunas. O ciclo e a cobertura alcançada logo à frente. Certo? Estes outros campos se referem às demais informações de campo e laboratório. Pois bem, as demais opções de listagens e de relatórios podem ser conferidas pelos operadores do SISPENICID municipal, pelos digitadores. Então, como vocês podem visualizar, o sistema fornece vários tipos de informações acerca do trabalho de campo e laboratório. Portanto, para finalizarmos, reforço que estes são os nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Nós estamos sempre à disposição para atendê-los. Agradeço pela atenção. Agradeço pela atenção. Até a próxima.